E eu não tenho também sequer a noção do uso de todas as pessoas com quem eu falo, não tenho noção de como é que todas as pessoas utilizam as redes sociais, mas sim, claro que ainda há muitas pessoas a utilizá-la sem pensar, mas eu acho que isso é isso, estão a utilizá-la sem pensar, não é se calhar por falta de, por não terem estudado, porque as redes sociais estão feitas para qualquer pessoa utilizar mesmo não tendo estudado, portanto o fato de elas estarem a utilizar ainda de uma forma descabida, podemos dizer-se calhar assim, é por não estarem a pensar, mas talvez, provavelmente não estão a pensar nisso nem em outros x aspectos da vida delas, As escadas provavelmente iam estar a pensar, portanto, claro que sim, acho que se sente que ainda há, ainda há muito a aprender, ou as pessoas ainda têm muito a aprender sobre o digital, mas acho que se se dedicarem e se quiserem mesmo aprender, acho que está ali a mão de semear, toda a gente consegue tirar partido. Tchau, tchau.